Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 29 de dezembro. E o governo federal anunciou o reajuste no piso salarial dos professores, que passa a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2018. Nós vamos até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Gabriela Noronha, que tem os detalhes. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. Olha, uma boa notícia aí para os professores neste fim de ano. O governo federal anunciou um aumento de cerca de 7% do piso salarial da categoria para 2018. O piso nacional do magistério passará a ser de R$ 2.455,35 para a jornada de 40 horas semanais. De acordo com o Ministério da Educação, os professores tiveram nos últimos dois anos um ganho real de 5,22%, o que corresponde a um aumento de mais de R$ 124. A portaria que autoriza esse aumento foi assinada ontem pelo ministro da Educação, Mendonça Filho. Vamos ouvir o que o ministro tem a dizer sobre o assunto. A gente precisa motivar os professores, mobilizar com relação à sua missão dentro da sala de aula e, ao mesmo tempo, reconhecer o papel relevante dos professores na educação como um todo. E, nesse aspecto, a questão salarial também é algo importante. E nós destacamos justamente o cumprimento da lei, que respalda um aumento salarial de 6,81% e que assegura também um ganho salarial real de quase 4%. Então, 2018 começa com uma notícia muito positiva de valorização da carreira dos professores. Menos burocracia e mais autonomia. A partir de 2018, estados e municípios vão contar com um modelo de transferência de verbas federais para ações de saúde. As mudanças no repasse de recursos passam a valer a partir de 31 de janeiro do ano que vem. Ao invés dos atuais seis blocos de financiamento para ações de custeio e investimentos na área de saúde, vão ser criados apenas dois blocos que abrangem, por exemplo, atenção básica, média e alta complexidade, vigilância em saúde e vigilância sanitária. Os municípios ainda vão ter de criar uma conta única para receber o dinheiro e decidir como utilizar a quantia a partir das demandas locais. Ele poderá, por aprovação do Conselho Municipal de Saúde, transferir recursos de um bloco para outro. É esse o objetivo que nós temos, permitir que a realidade da prática da saúde em cada cidade seja a motriz da aplicação dos recursos, que ele seja aplicado da forma que mais atenda de fato a população. O município poderá fazer transferência dos blocos autorizado pelo Conselho Municipal de Saúde. A mudança vinha sendo estudada pelo Ministério da Saúde desde fevereiro. Isso porque, no ano passado, a rigidez na aplicação dos recursos deixou quase seis bilhões de reais parados nos cofres municipais sem uso. A previsão é que, neste ano, esse valor chegue a sete bilhões de reais. Com a mudança, os municípios vão enfrentar menos burocracia na hora de prestar contas dos recursos utilizados. Dá autonomia ao município, ao Conselho Municipal de Saúde, ao Plano Municipal de Saúde e aos vereadores que, a cada quatro meses, recebem o Secretário de Saúde prestando contas da aplicação dos recursos. O encerramento da Missão de Paz no Haiti, o estabelecimento de parcerias com países vizinhos, diversas atividades de colaboração com os órgãos de segurança pública. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, apresentou um balanço das principais realizações da pasta em 2017. O ano de 2017 marcou o encerramento de 13 anos da participação brasileira na Missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti. Durante esse período, 37 mil militares das Forças Armadas garantiram a paz no país caribenho. O Brasil cresceu em termos internacionais e, sobretudo, junto à Organização das Nações Unidas, enormemente fruto desse trabalho que aí foi desenvolvido. Quando nós chegamos há 13 anos atrás, o Haiti vivia praticamente uma situação de guerra civil. E nós coordenamos, o que também é raro, durante 13 anos essa força. Por aí passaram aproximadamente 37 mil e 500 militares. Isso é um ativo internacional que o Brasil tem hoje. O Brasil como provedor de paz e o Brasil também como um país que tem responsabilidade com estabilidade e com paz globais. Na área de comunicações de defesa, o ano foi marcado pelo lançamento do satélite geoestacionário. Sobre o sistema de vigilância de quase 17 mil quilômetros de fronteiras, Raul Jungmann defendeu que ele seja feito em parceria com os países vizinhos. Se o crime no Brasil, primeiro, se nacionalizou e, segundo, se transnacionalizou, não tem nenhuma saída que não seja cooperação. Você não vai resolver esse problema aqui dentro só. Por melhor, se pode melhorar muito, tem muito, sem dúvida, a fazê-lo. Mas ou você estabelece marcos legais e institucionais de cooperação com esses países, ou não é possível efetivamente dar conta disso, por mais que se tenha trabalhado. As Forças Armadas têm ajudado em operações de segurança pública nos estados. No Rio de Janeiro, por exemplo, este apoio começou em julho deste ano. E o ministro garantiu que vai continuar até o final de 2018. Ainda em operações de reforço à segurança pública, os militares realizaram 33 varreduras em 31 presídios de sete estados. Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte. Essas vistorias foram feitas por 11 mil militares, que apreenderam quase 11 mil armas e objetos perfurantes. Mas o ministro garantiu que isso não basta. É preciso acabar com o poder de criminosos, que continuam atuando dentro dos presídios. E afirmou que a função das Forças Armadas é de apoio às polícias. Ajudar, colaborar, participar. De fato, a gente tem procurado fazer isso. Nós temos mais sucesso quando, por exemplo, nós temos uma situação pontual de perda de controle, como aconteceu, por exemplo, no Espírito Santo. No Espírito Santo, você teve aquartelamento e teve murdinho. E a população ficou inteiramente exposta. Nós fomos lá, ficamos o tempo necessário até que aquilo se resolveu. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente na NBR TV do Governo Federal. E a população ficou inteiramente exposta. 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 E a população ficou inteiramente exposta.